O juiz apita a bola, tá rolando, você tá curtindo ao vivo, exclusivo aqui no Premier, mais um. Tentando a primeira pontada aqui pelo lado direito, o Pedrinho vai acompanhando, o Fagner tentou a bola na grande área e o desvio, a bola vai pra fora. A chegada do Gustavo arrematando de primeira. Bola passou assustando o Fábio, você vai rever como o zagueiro tá distante. Vem o Areruela na cobertura, Janderson fez o corte bonito, tá sozinho aqui na ponta. Aí foi pro chão, o juizão olhou e falou, tirou o Egídio, Sornosa tocou, a bola volta no Fagner. Corinthians tenta pressionar, Fagner arriscou o tiro pra defesa de Fábio. De novo, bola com o Egídio, Marquinhos Gabriel tentou o cruzamento no chão, Fred, a bola vai pra fora. Que chance incrível, perde o Cruzeiro. Cruzamento bonito daqui do lado esquerdo do Thiago Neves, repare que o Fred passa pelo meio da... Lá vem o Fagner, grande bola pro Pedrinho, chegou o Egídio, o Pedrinho dominou, pra trás, Gustavo, a bola explode no Cacá. Senta atirar o Egídio, bate, rebate, escravo. Tem a bola alta lá na segunda trave, tirou de cabeça o Cacá, sobrou a tentativa da finalização. Tá aí a cobrança do Sornosa, a bola alta na segunda trave, subiu, Marlon, a bola vai pra fora. Fagner ainda teve o esforço do Pedrinho lá na segunda trave, né, depois da cabeçada, mas não conseguiu alcançar. A bola, Avelar, outro cruzamento pra área, subiu, Gustavo, melhor que ele, o Fabrício Fagner. Gol do Corinthians! Fagner! E que gola... Esses números redondos entram pra história. Olha o cruzamento do Orejuela, a bola foi desviada, pegou por último, revendo aí o lance, o Abtro, marca pênalti. Marca pênalti para o Cruzeiro, o Bruno Arleu de Araújo. Na bola cruzada, a chance de empate do Cruzeiro. Fred tá autorizado, perna à direita, com o direito à paradinha. A batida! Gol do Cruzeiro! Fred! Cobrando o pênalti na marca dos 38 minutos. Bateu seco, bateu forte no canto esquerdo. Esse canteio aqui na esquerda. Vem a bola alta ali na primeira trave, passou, rebateu, o ato tá tudo falta. Não vale o gol, não vale o gol. O Abtro tá entendendo que houve uma falta ali, um empurrão em cima do Fred. Lá, ele toca no Pedrinho, Pedrinho lançou pra dentro da grande área, chegou o Janderson, dominou no peito, invadiu a grande área, bateu, a bola vai pra fora, houve um desvio no... Grande área, a bola vai chegar do outro lado, Marquinhos e Gabriel bateu cruzado, Fred não conseguiu tocar pro gol, a bola passa. Pirrado, Bandeira tá dando impedimento, o juiz mandou seguir, chegou o Ederson, mano a mano com o Walter, saiu, foi driblado. Gol! Gol do Cruzeiro! Ederson, na marca dos 25 minutos do segundo tempo, o Bandeira parou sinalizando impedimento.